Fala galera do YouTube, Messi voltando e agora com um jogo ultra, very hard, na minha opinião, que eu nunca vou salvar na minha vida, mas vou fazer um videozinho só pra mostrar mesmo, I wanna be the boss, it's boss time, é isso ai galera, que é um jogo ultra dificil, que é uma, simplesmente uma imitação do I wanna be the boss, que é outro jogo também que eu nunca consigo passar, mas qualquer coisa eu faço um video dele também, eu sigo esse jogo graças ao Leo, o Leo Santos, o canal dele tá na minha box, vizinho lá vale a pena visitar o canal dele, então é, game aqui eu vou apagar o 2, e z mode porque esse jogo é ultra very hard, eu escolhi a skin do Mega Man, mas tem várias outras, tem, tem, tem do Mario, tem do Yoshi, tem muitas outras, aqui é só o tutorial, essa bolinha da direita mais um pulo, ah droga, a bolinha tem da direita, você me dá mais um pulo, e só dá dois pulos, só e atira, não se pega aquela bolinha, você tem direito a mais um pulo, lá vamos nós, aí, aqui é difícil, que porra de música é essa, não acredito que tá fazendo essa música, Ok galera, aqui, você tem que fazer perto, Se vocês se pularem aí, se vocês morrem Se você atirar nesse save, ele te mata Se você atirar nesse pinguim, ele te mata Tá porra, agora é um coruja Pinguim, sei lá que corre o resto Beleza, aqui tem um secreto Ai Vai, paciência, paciência 3, 2, 1 e Ae Vai com essa bolinha Ok Achei um item escondido Ok, então aqui eu vou subir de novo Eu quero salvar Vou trocar de skin, vai Aproveita e mostra esse skin que tem nesse jogo Aqui temos Super Meat Boy Exit Bike Esse molde aqui do Final Fantasy Que eu não jogo Final Fantasy Eu não conheço O Yoshi O Ness Dig Dug Não conheço Ah, conheço sim, mano Esse jogo era muito da hora De Super Nintendo É... Esse aí eu não conheço Não conheço esse urso O Link Esse que eu conheço Se ele conheceu eu dou um tiro Porque esse jogo é muito foda Porque esse jogo é muito foda Se eu não conheço Paddle Beer Ice Climbers O Nian Cat O Nian Cat Nian Cat, né Se preferirem O The Kid Do... 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 Do I Wanna Be The Guy Que ele era o principal protagonista, né E o Bosh Do I Wanna Be The Bosh Eu vou escolher o... Ah, eu não sei É, como no meu canal Eu só tenho A maioria dos meus vídeos É Zelda Vou colocar o link aqui Que vocês verem Ele atira as espadinhas Ok, é... Aqui já complica já Saca só Olha isso Eita Corre Droga 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 Cheap Droga Cheap 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 intimida Droga O que deu para tirar? Droga não consegui pular Ok Deu para tirar para pular Aí Aí consegui atirar no save Droga Droga Droga, mas tem espinho O que mais fala aqui é droga Tipo a palavra feia E aí O que mais? O que mais? O que mais? Eu tenho uma alta Caramba Droga, rapaz Aí, aí Boa, boa Aí, vocês tem que me empurrar, hein, meu Ai, meu Deus Consegui Mentira, eu consegui Ah, moleque Droga Droga, por que não pulou? Ah Droga Parafernalha Aí Reparando Salvo ali Salvo a criatura Salvo Droga Droga Vai logo perto do Jaca Maldito jogo Não Aí Droga Corre Corre, 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 corre Droga Ah, não, de novo não Corre, corre, corre Corre, corre, corre 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 Ari Vamos lá. Salva. Droga. Filipe! Aaaaah! 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 Droga! Droga! Opa! Adoro essa música! Vi! Aaaaah! Não sei a letra! Não sei cantar em inglês! Never gonna leave you up! Aaaaah! Never gonna let you down! Never gonna wander around and desert you! Never gonna make you cry! Never gonna say goodbye! Never gonna say goodbye! Never gonna say goodbye! And hurt you! Never gonna give you up! Never gonna let you down! Put them all around and desert you! Never gonna make you cry! Never gonna say goodbye! Never gonna say goodbye! And say... Essa música me desconcentra! No! Droga! Droga! Oh my... Never gonna mean! Never gonna give! Oh my... Never gonna give! Never gonna give! O que é isso? Eu falei errado... A música... Ae! Consegui! Isso é impossível! Ae! 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 Droga! Ae! 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 Droga! 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 Ae! Droga! 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 Só vou até a aranha... Porque da aranha nunca mais eu não consegui passar! Eu só vou dizer que eu tenho se sentir! Fala galera do Youtube, Mestre Hugo aqui Tudo bem, eu já vou finalizar o vídeo porque dessa parte eu não consigo passar e eu levei um susto dessa aranha desgraçada Eu sempre levo E por isso que eu não vou fazer mais essa parte porque eu to dando um reino de susto dessa aranha. Eu to muito medo AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Eu vou finalizar o jogo só com a dancinha do Link Diz aí galera, comenta e avaliem, esse cara com um karaokê do Mask Hugo, I Wanna Be The Bosh, karaokê de gente que não canta inglês. Diz aí galera, o vídeo acabou, se ainda está assistindo pode fechar essa porra, se ainda está assistindo isso, fecha isso, entre no meu canal, visite em todos os canais da minha box, são canais muito divertidos, úteis indicados. Ai meu Deus, morri. Beleza galera, agora é sério, falou, 85 mortos ali meu, e é isso mesmo velho, forte abraço, visitem meu canal, se inscrevam, comentem avaliem que isso ajuda bastante e conheçam meus outros let's plays que eu tenho postado. Falou galera, até a próxima. E aí E aí